Aê galera, a cultura morrendo aqui no estado de Pernambuco Fecha da Lavadeira Quem é do Pernambuco, a cultura morrendo aqui no estado de Pernambuco Fecha da Lavadeira Quem é da manhã da carreira Quem é da double rava earthquake na carreira E o refumu que me dão Eu olhei no que eu acreditei O Chief estava vivo Com suas matas e fulgues E não derrubou o tuto E não derrubou as suas corteiras E não existia festa Onde não existe 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 Tinha espetinho de gato, hoje não existe mais A cachaça de cabeça, hoje não existe mais Onde não existia festa, hoje não existe mais A festa da lavadeira, hoje não existe mais Obrigado, vocês são fodas, viu, véi? Salve a minha comunidade É isso aí Tá louco, porra Vamos lá Tinha espetinho de tudo que diz Por conta de matura que não se preocupa Por conta de consideração Pra me perguntar E agora sim Eu tenho aqui Pra te perguntar Eu tenho aqui Na minha pedida Na verdade Eu conheço o amor Eu conheço o amor Eu conheço o amor